Música Para nós era normal, nós tínhamos colegas da escola que também eram gêmeos. Muitos gêmeos, coleguinhas, amiguinhos, para nós era normal, primos, gêmeos, assim. Nós até estranhávamos quando não era gêmeo, né? Isso, era bem o contrário. Nós temos aqui o meu irmão gêmeo Pedro, eu sou o Paulo, ele é Pedro, a minha vovó. Aí temos a Arlete e Marlete, o Derli e o Julsi, e temos a Tatiana e a Fabiane. Cogitam que seja da água, eu não acredito que seja da água, infelizmente. Ia ser bom, mas não creio muito, não creio. Pobre dos professores. Passamos até o ensino médio, os professores tudo nos trocamos. Sempre, sempre trocavamos. Uma vez o namorado chegou nela e era meu, mas a reação foi meio violenta, ele deu fora logo. Vamos ver se tem alguma explicação para tantos casos de gêmeos, né? Porque é muito estranho, bem localizado aqui, ter tantos casos de gêmeos. Uma localidade pequena, com tantos pares. É um mistério até hoje. A gente quer ajudar para ver se descobrem qual é o segredo desse alto índice de gêmeos nessa região. Despediram a nossa família hereditária, alguns hábitos que a gente tem, nossos pais, nossas mães. Qual mão você usa com mais frequência, o olho que você fecha. Há várias hipóteses para esse fenômeno, mas até agora cientificamente não foi comprovado nada ainda. Cândido Godoy, inicialmente não se denominava assim. Foi colonizado por alemães, em torno de 15 a 20 famílias. Então nós temos constituído hoje 80% de alemães, 13% poloneses e 7% outras etnias. E a gente sempre acreditou que eles tinham uma carga genética muito elevada de nascimentos múltiplos. O sangue do europeu elejora em nossas veias. Nós hoje somos brasileiros por nome, mas a nossa cultura, isso não se apaga da memória de um descendente de imigrante. Sou médico há quase 50 anos e eu acredito na vinda do Mengele aqui na região. Ele esteve aqui, agora não acredito que ele tenha manipulado ninguém. Não acredito, porque ele não ia, para ele manipular pessoas e fazer pesquisa, ele ia ter que aparecer. O máximo que ele possa ter feito foi observar essa curiosidade dos gêmeos de Cândido Godoy. Na verdade não se chegou a um consenso para definir o porquê que dessa alta incidência. Tanto os gêmeos univitelinos ou bivitelinos, que são os que são iguais ou quase iguais ou diferentes, é pela coincidência, vamos por assim, do fato de ter uma comunidade pequena. Elas se casavam mais próximas entre a comunidade e tendo muitos filhos, a proporção e a possibilidade de terem gêmeos dentro dos filhos era muito grande. A própria comunidade procurou para tentar entender o que estava acontecendo aqui, então a gente veio para dar continuidade às pesquisas que acontecem aqui na região desde 94. Existem diferentes correntes de pensamento que buscam explicar o porquê que isso acontece. Basta um questionário, uma folha na mão e um kit, que hoje em dia a tecnologia tem avançado muito, então a gente não precisa mais utilizar métodos invasivos ou métodos que incomodam as pessoas, como tirar sangue ou algo do tipo. Que eles tragam alguma coisa concreta para a gente, digam que seja A ou B, que tragam alguma explicação, né? A ou B, que tragam alguma explicação, né? A ou B, que tragam alguma explicação, né?